Bom dia para todos e todas, eu me chamo Elisabete Bonja Silva, moro na comunidade da Rocinha, sou viva do Amarildo, então eu começo por aí. A gente se manifestou para a gente saber por que o caso de Amarildo foi dessa maneira, desse jeito. A gente pergunta por que, cadê os Amarildos de onde, de hoje no Brasil? A família do Amarildo se manifestou dentro da comunidade porque tinha um neve fechado, então a gente resolveu abrir um neve para as pessoas entenderem as coisas que não pode ser desse jeito, dessa maneira, porque o medo faz você calar a boca e você avisar que os seus direitos não é crime. E eu pergunto agora, mais uma vez, cadê o resto mortal do meu marido? Para eu poder falar para a minha filha de 8 anos, o meu filho que tem 11 anos, falar para ele, seu papai faleceu e a mamãe está enterrando. A minha filha pergunta, mãe, cadê o meu pai? Vai voltar? Eu vou falar para ela que o pai dela viajou? Eu não tenho nem resposta para dar problema para os meus filhos menores. Apesar que eu tenho seis filhos como mãe e pai dos meus seis filhos. E outra coisa que eu vou falar. Eu vou responder uma pergunta aí com a Joerson. Ele falou, pergunta aos traficantes e pergunta aos moradores onde está o Amarildo. Eu acho que o traficante é ele mesmo, porque foi ele que deu fim à vida do meu marido e prejudicou a família inteira dos meus filhos e do meu marido. Aí eu vou perguntar agora, que resposta ele vai ter para a família? Ele fez o M, então agora ele aguenta o F, que é a família. Só isso que eu tenho que falar, gente. Boa tarde, eu me chamo Michele Lacerda, sou sobrinha do Amarildo, moradora da favela da Rocinha. Primeiro quero agradecer a mesa e dizer que todas as falas contemplam muito bem a nossa realidade. Infelizmente, pelo fato da gente morar na favela, da gente ser a classe que move a cidade, que trabalha aqui, mas que vive lá em cima da favela, sendo reprimida todo dia por policiais. A fala de vocês contempla muito essa falta de visão que a gente, nós somos olhados como traficantes. E como a minha tia Elizabeth mesmo falou, quando foi perguntado ao capataz, porque para mim ele pode ter até o título de maior, mas para mim ele é capataz, ele é a capanga de um governo que manda ele fazer. Então, quando foi perguntado a ele fazer o Amarildo, ele respondeu o primeiro. Pergunta ao traficante, a segunda coisa que ele falou, melhor, pergunta ao povo, aos moradores da favela. Ele simplesmente está nos comparando a simplesmente foras da lei. Nós não somos foras da lei. Nós trabalhamos, nós acordamos cedo, nós trabalhamos a nossa vida, que é super indigna. Mas mesmo que nós fossemos um bando de vagabundo, ninguém tem que tirar a vida de nenhum de nós. E o que aconteceu com o meu tio fez com que a minha comunidade, com que muitas favelas, acordassem e lutassem por aquilo que eles têm direito, que nós temos direito. E é isso. Hoje nós somos sempre um muro, um muro de proteção, que vamos sempre lutar pela nossa favela e pelos nossos direitos. Obrigada. 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 Obrigada.